O meu perfil, então você corre, vai lá participar, segue todas as regras, tá tudo direitinho No meu perfil, então bora Tetezudos participar, porque o aniversário do Tetezudos, tudo bom Vim aqui contar uma coisa muito legal, eu e o Cush, né Cush? A gente vai contar uma coisa muito legal pra vocês, gente Tá rolando um sorteio irado agora no meu... A história é meu, mas o presente é pra todos nós, né? Dá tchau, Cush! Tchau! Eu vou mostrar pra vocês alguns prêmios que estão que eu quase roubei pra mim, tá? Olha que lindo, tem pincel Ai, gente, eu acho lindo esses negócios de colocar no olho, olha Incrível Tem vários tipos de cílios Ó, pra maquiar, olha isso Ai, gente, tem muita coisa linda, tem muita coisa linda, muita coisa linda Então corre, olha isso, as paletas de sombra Então corre, aproveita Vou deixar o link aqui pra vocês, vocês vão só arrastar pra cima Já vai cair direto na minha foto oficial Então bora pra... Olha isso, que coisa mais linda Tem também necessário pra vocês colocarem as maquiagens de vocês Bora... Ai, gente, deixa eu mostrar isso daqui que eu tô apaixonada Olha isso Olha Os batons Eu vou aprender a maquiar Vou aprender a participar do sorteio, hein? Tem tesudos Vai ser incrível Segue todas as regras direitinho, hein? Pra vocês ganharem todos os prêmios direitinho, tá? Tá tudo lá Ai, gente, tô apaixonada, não dá Você tá com sono? Você tá me esperando pra dormir, Eva Você tá me esperando pra dormir, seu gordão É... Você tá com sono? Hein? Hein, tá preguiça? Gente, ele vai dormir Cinco horas da manhã, acorda às sete Me acorda pra levar ele pra fazer xixi Ele faz xixi depois Volta a dormir Dá boa noite pra todo mundo Ai, meu dedo Será que dormiu? Dormiu nada Aí, ó Dormiu nada Aqui, ó Olha aqui Gordo Vamos dormir Vamos Vamos dormir Vem que a gente vai fazer carinho Vem Ai, tu vai me morder, ó Vamos dormir, cuxi Já deu a hora, cuxi Por favor Não adianta Vamos lá, seis e meia Cuxi, isso daí é minha blusa Seis e meia O cuxi tá como? Gordo Não para, sério Tô que nem um maluco Puxando meu cabelo Arrancou meu piercing Arrancou meu piercing Ele quer que eu namorar agora Uhum Porque ela é um beijo Ai, morde meu nariz Filho Vamos dormir só um pouquinho mais Só Vamos Já acordou Fiz xixi, fez cocô Ai Vamos dormir, filho Vamos Vamos Acho que não vai rolar Alguém sabe o botão de desliga Não achei ainda Botão de desliga Ai Não sabia que filhote Era tão ativo assim, né filha Vai de dentro aqui, ó Aí fica Acho que vai chegar Pera filho Vamos lá Só mais três horinhas A mãe da ração Vai falar em comida Que brisa Não toque Não Vem cá Só pelo amor de Deus Chega, filho Dá bom dia Fala, filho Fala, filho Fala, filho Fala, sou muito carinhoso Dedão assim, gente Que medo Fala Depois Fazer A cor E não para De chover Não para Eu estou aqui Hoje eu tinha Dermato Nem Nem deu para sair Ninguém saiu Nada, 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 nada Ó Minha unha Foi Boa noite Tudo bem A gente viu que chuva Ninguém saiu De casa Todo mundo Ficou Filhado Não para Só chove 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 E logo Logo Meu canal Vai estar No ar Vamos voar Novamente Cantar Alegremente Mais uma Canção Tantas Crianças Já sabem Que todas Elas Sabem No nosso Balão Até Quem tem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.